E vamos lá pessoal, vamos dar início aqui a Feira do Gado em Campina Grande, Paraíba na data do dia 16 de agosto de 2023, já registrar mais uma feira para você e mostrar aqui como que está todo o movimento da Feira do Gado, você vai assistindo aí, vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, sempre deixando um likezinho para fortalecer aí o nosso trabalho e sempre a gente falando em nome da granja de suíno Azeven, lá você encontra suíno disponível todo o tempo, pronto para o abate, ou se você preferir o suíno já abatido, você que tem seu mercado, seu açougue, sua venda, quer comprar suíno para revender, é na granja de suíno Azeven, falamos também da Prisma Poço pessoal, empresa de perfuração de poço, reside em Nicolapina Grande, atendendo três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, ela perfura até 150 metros de profundidade de vida e até 10 vezes no cartão, pensou em furar um poço, é com a Prisma Poço hein, tá rindo aí uma boiada aí ó, ô Algarve, Estrada boa aí ó, o leite aí ó e tem a qual Felipe que peito preto é valorizada a vaca né quando o peito é preto e na cobiara quanto poder 15 16 15 16 chega junto aí ó para eu que é boa conta ela Felipe seis mil seis mil é a pedida seis em casa tem umas seis deixa o contato aqui para a gente 8609 7136 primeira falei eu tô com o carro na hora só daí como é que tá o patrão essas duas suas agora primeira cria o vilhazinha primeira cria o leitinho dela sabe tem seis litros de manhã nove mil aparelho aí ó nove mil a quatro quinhentos o telefone 880706 a vida aí tudo novinha boazinha assim nove é oito oito novas duas sim o telefone 880706 16 na hora aí só daí tá com duas novilha boa pessoa aí ó nove mil as duas aí ó agora são duas novilha primeira pessoal aí a primeira cria foi de bola aí obrigado só daí tudo bom solteira solteira solteirinha toda para casar arrumar um papai é para levar ela quanta uma tela aí só aí tá dando conta um litro admissão tá dando uns 12 litros 12 litros a 13 o preço dela 7 mil o preço o pacinho 5 500 essa 5500 5500 o peito preto também aí ó eu sou é de mil sai tem sempre uma raca leiteira boa deixar o contato dele aqui deixa o contato oiteta 326ников seus admissos da raca leiteira olha o serviço feira do gado, pessoal, de Campina Grande vamos subindo pro carro ó a primeira aqui quanto ele tá pedindo? 7 mil vai entrar nesse não? entra aí agora é bonito, né? ele quer vender carro demais ele não vende não agora é o tourão primeiro, é isso? dá pra conseguir ele aí, tu que é acostumado já 3,30 eu vi 3,30 3,30? agora é o primeiro, né, pai? e foi? eu vou como é que tá a maçaranduba? eu vou lá, a maçaranduba, lá você já apareceu eu vou, meu vô, é o tempo quer dizer, ainda aparece lá eu vou lá pra gente pra gente fazer o filme lá na feira lá de gado e de carro lá na hora eu vou sim e dá um alô aí a galera na saranduba que me vê, aí o dono do boi é com o dono ah, chegou! o dono do serredondo tá vendo o boi é ele? ele quer vender pro 7 mil 7 mil 7 mil aí é caro demais ele vai comprar ele vai comprar ele vai comprar você ajeita compra a balança na balança do compra a 18 aí, na 18, ó o que paga a 18 eu vou pra 20 eu vou pra 18 tu gosta que quer vender? bora? é, aí é do seu lado valeu, valeu, obrigado, hein? valeu, um abraço aí bora, bachinho como é que tá, meu bem? tá bom, bachinho tem a quantos bezerrinhos hoje? quatro bezerrinhos mas tem a mil e trezentos a mil e trezentos, né? bem bons todos os quatro bons a mil e trezentos, né? não pedindo, né? o cara chega a conversa, né, bachinho? chega aí, tem a conversa meio devagado deu uma baixada foi deu uma baixada, né? a mil e trezentos aí os bezerrinhos dele primeiro mesmo obrigado, bachinho valeu, meu amigo esse é quanto, meu patrão? quanto é esse garrotinho? dois setecentos dois setecentos pedido aí dois setecentos a pedido aí ó, tudo bom ó, o pareia boa aqui, ó pareia anelora aí hoje tá cheio tá, bora os bezerra quantos? os bezerra é a mil e duzentos mil e duzentos ali é mil e trezentos cada um mil e trezentos e a vaquinha? a vaquinha dá um leitinho molho, molho o cusculha molha molha cinco contas ela? pedi quatro contas quatro contas a vaca dá pra molhar o cusculha e o leite aí tá sério como é que tá, galera? tá boa, né? tudo na paz, né? é tá sério primeiro, meu patrão valeu e a bezerra da boa hoje tem preço? tem a quanto? mil e duzentos aí aí mil e duzentos, pessoal agora é bom de verdade um bezerra e um bezerra aí dois machos e a fêmea, né? é duas fêmeas e um macho é primeira de luxo valeu obrigado olha duas bezerra de luxo aqui, pessoal essas duas daqui, ó é primeira de luxo, né? o bezerra primeira de luxo, ó aí é qualidade, ó três e duzentos, pessoal três e duzentos é a pedida aí, ó três mil e duzentos agora é bom de verdade, né? o bezerra de luxo, né? o bezerra de luxo o bezerra de luxo tá vendo? o bezerra de luxo o bezerra de luxo ainda tem? eu tenho aqui uns três tem uns três ainda, Zé? tem, tem aí, três garrotas não é lor bom aí a quanta, Zé? de luxo mil e duzentos mil e duzentos mil e duzentos é a pedida aí, ó isso é boa aí, ó bom obrigado, Zé obrigado, hein? tudo de bom o tourão bonito aqui, ó isso é bonito também mais outro? é isso aqui, hein? o que tu falou? ah, não era isso aqui, não? ah, esse também tá bonito, hein, Zé? isso aí é quanto? essa aí hoje? mil e trezentos para vender ligeiro eu pensei que ele vinha eu pensei que ele vinha para cima aí ó como é que tá o patrão tem o que hoje soltinha esse vermelho não só de lá a conta bezerrada hoje mil e sem apelida hoje aí esses dois maior é também esses dois maior é não só bezerrada né 1100 aí pessoal pedido aí ele aí hoje tá parado não tá sabendo rapaz 900 é pelo menos 50 né para pagar o trabalho né primeiro valeu sobre o obrigado não é uma olhada na hora o outro valeu obrigado na hora o garrotada de luxo e aí ó tá da primeira aí pessoal e tem conta aí sua boca 12 bezerros e sete 12 bezerros os bezerros a conta 1600 e os graúdos três mil mil e seiscentos e a três mil aí ó as bezerras boas no meio ó as bezerras boas na verdade pessoal qual contato seu bosco 9985 3214 é 83 81 83 83 para aí obrigado seu bosco e a gente tem 20 pessoal 20 disponível aqui ó meu amigo felipe 20 disponível aqui a 2100 a pedida ou 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 2 e 100 a pedida i1 e 1 i cumprindo o rodolfo aqui pessoal e sim 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 é falha aqui ó gente pisei a fêmea aí pedido aqui é mil e seiscento pessoal pedido aqui enrolado né Aqui tem umas pequenas no meio 1.600 enrolado Aqui tem 24 pessoal de Rodolfo 24 garrotas aqui Misturadas 24 a 3.500 a pedida aqui 3.500 enrolado E tem essa aqui também dele A 3.700 3.700 é a pedida aqui A gente vai encerrando por hoje aqui pessoal Feira do Gado Campina Grande Vou mandar um alô aqui pro pessoal que pediu Um alô aqui pra Ana Ana e Liliana Lá de Juarez, Távora Um alô também pra Miguel Michele e Gerônimo Sítio Estreito Um alôzão aqui pra Agrobom Rações Marcílio Lá de Caturité João João Maia Lá do Rio Grande do Norte Um alô também aqui pra Marconde Dourado Marconde Dourado Tá sempre aí comentando em nossos vídeos Cícero Major Lá de Queimadas Antônio e Dona Severina Pedro Velho de Aruera Não, Pedro Velho Acho que é Rio Grande do Norte Marcos Lá do Rio de Janeiro Zeca Ferro de Santa Luzia Maranhão Um abraço aí pra todos que acompanham o canal Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo aí Bom dia Bom dia Os anjos Bom dia Tudo bem Mais um dia na luta Hoje tem BRS Capinha Sul Tem BRS Curumim BRS Capinha Sul BRS Curumim Tem Graviola Graviola gigante Chega até 5, 10 quilos Olha esse aqui Aí Pede Muda de Graviola aí Tá bom de plantar E tem coco verde Tem coco verde aí também Lá da roça Diretamente da roça aí Pessoal Zé adquirir as mudas do Capim BRS Capinha Sul BRS Curumim Pra você fazer aquela vazante Primeira de luxo Contato do seu Rosângelo 981-669278 Pra você tá entrando em contato com ele Aí ó Como é que é a plantação do BRS Capinha Sul Pra você fazer A silagem ou moeda no motor E o curumim pra você fazer O pisoteio aí Colocar no cercado Pra fazer o pisoteio Não é isso Exatamente Aí ó O curumim é esse aqui pessoal E ele cresce muito né Seu Rosângelo Aqui ele tá assim Porque é pra muda né Mas o fogo de talgado Aí ele tem um metro Um metro de altura né Ó só se comentar Ele tem um brotado todo vivo Olha esses aqui ó Tirou o gado Tirou o gado Ele rebrota todo de novo né Pra fazer tudo pertinho Rebrota rápido Aí ó Primeiro de luxo Até 20% de proteína Show de bola aí ó Qualquer coisa Só entrar em contato Com o seu Rosângelo aí pessoal BRS Capinha Sul E o BRS Curumim aí